E o final de semana teve jogo comemorativo, o Gazin Porto Velho Esporte Clube completou 6 anos de atividade e como mando de campo era do Gazin Porto Velho Esporte Clube no Clássico contra o Genos, ontem no estádio Aluísio Ferreira, eles fizeram uma grande festa, acompanhe só. Casa cheia, é assim que estava o estádio Aluísio Ferreira, para o Clássico contra o Genos, o aniversário do Porto Velho, uma tarde que o clube separou para fazer uma grande comemoração. É um dia de alegria, é o dia que o clube está completando 6 anos de idade, ainda é um bebê, mas com tantas conquistas, com tantas vitórias, e isso a gente agradece somente a Deus e aos nossos patrocinadores e à nossa torcida. O time que veio criado para poder trazer entretenimento e lazer e representar uma capital que antigamente não tinha um clube de respeito para representar. E hoje a gente agradece a imprensa, agradece os parceiros, porque isso aqui é um projeto vencedor, que ele vem para poder ficar muitos e muitos anos. A Gazin firma a parceria com o clube, agora em uma nova fase. Nós sabemos aí o nosso esporte no estado de Rondônia, o quanto precisa, e a Gazin com essa parceria aqui com o Porto Velho Esporte Clube, agora na verdade é Gazin, Porto Velho Esporte Clube. Com certeza isso vem incentivar todo o esporte, não só da capital, mas do estado, mas também tem muitas novidades para vir pela frente aí, tanto na parte da base, para nossas crianças, enfim. A TV Rondovisão também foi homenageada pelas grandes coberturas feitas valorizando o esporte local. O esporte está no DNA da Band e a partir de agora também está no DNA da Rondôvisão TV. Para a gente é muito gratificante ser reconhecido, todo o trabalho da nossa equipe é um reconhecimento da emissora através do trabalho da nossa equipe que estamos fazendo aqui todos os dias, todos os jogos do campeonato rondoniense. A Rondôvisão TV transmitindo com exclusividade graças à parceria com os clubes aqui de Rondônia, quanto com a Federação de Futebol do Estado de Rondônia. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho cada vez mais forte para ampliar e elevar o nome do esporte de Rondônia para os grandes centros. A locomotiva foi grata a quem tanto prestigia o esporte. O Porto Velho é uma grande surpresa nossa nos últimos seis anos, que foi agraciado com uma equipe mais organizada, com futebol sério, com uma equipe qualificada. Então só faz com que a gente tenha essa motivação de estar junto. A gente sabe que futebol ainda é carente aqui do nosso estado, mas quando a gente vê uma equipe um pouco mais organizada, a gente quer somar forças para que a gente possa galgar outros campeonatos, outro no cenário nacional, enfim. A Desmão dos Atintos esteve desde o início junto nesse projeto aí. É muito difícil fazer futebol em Rondônia, mas enfim, a gente tem aí, acho que se cada um dos empresários conseguir contribuir um pouco e a torcida abraçar, o time tem muito a crescer ainda e o nosso futebol também. A gente está com o Porto Velho desde o início. A gente sempre foi parceiro, porque a Didio fomenta o esporte, a cultura do estado. E estamos com parceria sempre. E agora, na mudança do time, Gazinho e Porto Velho, estaremos na mesma pegada junto na parceria. Os seis anos do Porto Velho marcaram a vida de muita gente. É muito importante você ter um time como Porto Velho, representando a capital para todo o estado e também no Brasileirão. E seis anos da história desse time e hoje um jogo que já vem ganhando em Contro Gênes. Mas o mais importante, o lugar onde a gente pode hoje trazer a família. A gente está aqui com os filhos, tudo, podemos ter uma festa bonita. E isso é o que é importante, ter a valorização da família junto com o futebol rondoniense. Com seis anos de existência, o Porto Velho alcançou grandes feitos no futebol rondoniense. E para comemorar, trouxe o torcedor para mais perto, para o campo, para assim festejar os seis anos do clube. A noite foi uma criança para os torcedores que fizeram uma grande festa, merecida. Afinal, são seis anos de história. Porto Velho esporte clube, agora passa a se chamar, é assim, Porto Velho.